Você não vai escapar não Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, no vídeo de hoje estamos aqui de carno, mas não é apenas um carno e sim uma paterna de vampiro Eu chamo de vampiro, mas não é vampiro, na verdade é um carno sanguinário e é morcego, sei lá, chamam do que vocês quiserem, mas é isso, é muito da hora Tô com esse rapaziário aqui, mano, um grupinho de bastante carno Vocês podem ver, eu vou dar um 360 devagarzinho para vocês verem o detalhe do nosso carno Tem essas asinhas assim, tem um dentinho, né mano, olha que bonitão Tá de noite, né, então não dá pra ver muito bem, mas tá aí pra vocês Tem várias cores, né, vocês podem ver aqui, por exemplo, no último ele tá meio roxinho, pretinho Carinha laranja aí, e do meu lado também tá o tron, né, o tron tá vermelho aí, ó, muito da hora também E aí, gente, tá bom, vocês tão com fome, né? Vocês tão com fome? Quero comer, quer comida? Tô com sede, então, pô, a gente tá numa área aqui muito boa, galera, tem bot ali pra trás Ó, tem um robôzinho com uma caixa branca ali atrás Bom, vamos tomar uma aguinha aqui de boa Eu não sei se mudou o rugido, galera, mas vou dar um rugido aí pra vocês, ó Educar, não foi aí Ó, eu não quero a caixa branca, eu quero a caixa branca Ó, do C Peguei, peguei Peguei, peguei É, ó, deitado, como é que a animação dele, deitado, padrão É, não muda tanta coisa não, mano, tipo, ele é meio um cara padrão Acho que o mais muda é só a cara dele e o bracinho, né, mano O resto é padrão, tipo Ah, não sei se parece que ele tem no pescoço dele, né, que é tipo, sei lá o que que é isso aqui, mano É só uma penugem, alguma coisa assim Será? Não É uma batata Ah, se bem que é uma armadura Bom, a gente tá aqui na Deep Jungle, né, a gente pode ir lá para aberto também É, ou a gente pode ir pra... Se for de boa aí, se for de boa, vamos lidar, vambora É, vamos fazer um tráfico lá com o Jerry Tá com o Jerry Então vamos atravessar aqui o lago, vambora Vambora Galera, aproveitamos aqui, mano, é... não sei se passar na nossa comunidade do Discord também, mano Tá aí na descrição aí, tá toda rapaziada A gente tá gravando aqui, mano, na call aqui, via Discord, mano Se vocês iam entrar com a gente aí, mano Tá jogando com nóis aí, que não só arcade e outros jogos que a gente tá jogando futuramente aqui no canal Primeiro link na descrição, nosso grupo, Discord, é nóis Tamo junto Nossa, a galera ficou pra trás lá Olha lá, meteoro Onde meteoro? A meteoro tá na direita A meteoro tá na direita A meteoro tá na tonice, ó, é o Redwood Ah, então vamos pra lá, então, o ator do meteoro Vambora É, qualquer coisa que aparecer na frente a gente caça, eu duvido alguém mata É lógico, mas é, na nossa cara não vamos pegar, mas a gente tem que sugar sangue, na verdade É, a gente sugar sangue e o meteoro A gente pegar só o pescocinho, mano, se a porção de uma vai pegar só no pescocinho dele É, a gente vê a pressa de um vrac Nossa, saca de... ah, tô vendo meteoro São dois, são dois É dois? Eu tô vendo só um Tem um na esquerda e um na direita Vambora, vambora Será que eu fiquei preso no tronco? E galera, quem quiser o carno, quem quiser esse carno aqui, lamento, mas acabou o evento Então é Sonic, velho É, só se ferrar É, já era Pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais Olha o tamanho desse meteoro, caraca, mano Tamanho de um buraco Olha o cara gigante aqui, hein Olha os caras digitais, vai começar como? Já brigar aí pelas caixas, né mano? Quero uma roxona É, todos queremos uma roxona Sabe como você consegue uma roxona? Dá um soco na cara de alguém e fica roxo O shield vai dominar esse território É Não, nosso território é o mapa todo Tava faltando dois carna aí, mano Cadê os carna? Cadê os carna? Tem um aqui na direita Nossa, o último tá lá atrás Nossa, o pamonho achou uma caixa branca no meio do nada Ah, acho que era o robôzinho que eu tinha falado, não era? Não, não era Era no chão ali, ó Tá vendo o negócio branco ali? Ele pegou Nossa, o meteoro é muito grande, mano Acho que vai dropar três Será que esse meteoro é aquele que dropa quatro? Olha, eu acho que não Acho que tem um maior Foi removido? Será? Nunca mais tem meteoro que dropa quatro, mano Eu lembro que dropa até cinco, se eu não me engano Pô, esse meteoro é um gigante, velho É, ele é bem maior, mano É só eu que tá com sede? Hum, é só você A gente passou por um monte de rio e tu tá com sede, ó até Tem um rio ali Eu tava dormindo, hein? Eu sou burra aí, mano Lembrando, galera, que no dia 26 vai sair também o update aí da Black Friday, mano Tá fazendo uma live aqui, óbvio, pra vocês É Black Friday Confira lá Não sei se a rapaziada aqui vai estar todo mundo junto no dia da live, mas eu acho que sim Quem vai participar aí, mano? Fala, eu 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 Tá descerado com corrente Vai vir o mamute, né, mano? Vai ser da hora Eu não queria nem o mamute Eu acho que o foco principal é o mamute, mano E vai ser, mano, 95 mil, né, total Pra tá comprando aí É Mas imagina o Dodô, o bicho mais caro do jogo Não, o Dodô fala que vai ser 5 mil É o mais baratinho O Dodô, né? Eu tenho 75 de ganhar 75? Você tem que pegar a 95 Nossa, você... Tá todo mundo pobre aqui, né? 54 aqui Quem vai quebrar o meteoro? Tem alguma coisa vindo aqui Que que é isso aqui? Corito, Corito Vem cá Vamo caçar ele Acabei de fazer Mano Eles vão quebrar o meteoro, seu burro Eles vão quebrar o meteoro Não, eu vou caçar aqui Vem cá Vem cá Vem cá, Corito Vem cá Subidinha Eu vou deixar nem embora Eu tive piedade O que veio? O que veio? O que veio? Deixa eu ver Uma vermelha Uma vermelha e três brancas Três brancas? Três brancas? Não, duas brancas Uma vermelha e duas brancas Nossa, que sacataram, mano Os caras aqui Os caras tudo carioca Os bilhotes catam as coisas Tem que ficar tem Claro que nós estamos aqui, gente Vamos para a área aberta Não, não vamos para o Affield Vamo, vamo Quem tem PC ruim Ou tá mobile Vai se ferrar burinho Ó, vocês podem dar volta pela Redwoods Oxe, Diego sumiu? Ah, tem uma pedra aqui No meio do nada, mano Nossa, uma pedra escondida Vou pegar ela pra mim Eu tô precisando de materiais Porque roubar... Meu Deus Como é que essa foda aqui, mano? Não merece que roubar minhas caixas Minhas pedras Tá malu Aquático aqui Ó, a gente tá indo para a área aberta aqui Porque é onde que mais se concentra player, né, mano Vai que a gente caça aí É, aí eu e o Pamunho Podemos matar alguém que tem pedra A gente ganha dinheiro É, também Mas vocês são lagartinhos Eu não Só se eu passar uma coletiva Ai, tem alguém ali na frente Tem alguém ali na frente E não pegou o meteoro Ah, tá, é um dos nossos Pegou um dos nossos Tá vendo algum meteoro? Porque eu não tô vendo não É, tá aqui na Redwood Caiu na direita aqui, ó Caiu aqui Nossa, agora tem dois Ah, aqui tem mais perto Esse aqui na frente Tá quase acabou Eu comprei esse aqui Isso aqui é pequeno Ah, então Eu tô com fome É, galera Vale a pena Eu vou ficar aqui em cima Antes que der volta por ali Cara, eu tô começando a falar com fome Último Vamos só ver você Vamos embora Vamos lá para a área aberta ali Das flores Vamos tentar caçar alguma coisa Peguei uma Redcret Peguei uma Deixa eu ver aqui mesmo Ah, duas brancas e uma vermelha de novo Pra você ver como que a gente tem sorte Mas se eu tivesse aí ia vir uma roxa, confio Minha cor Minha cor Minha cor Você tava no outro e não veio roxa Não, mas eu não tava perto perto Não, não, né Não, não tava não Não tava não Tava, tava, tava Tava bom Não tava eu não Vai ter batado o Trackbot aqui Pô, esse outro meteoro é grande, mano É, mano Olha, vamos comer aqui Olha aí, ajuda Nossa, tô ficando com sono Fazer missão Vou botar um Rex adulto e matar todo mundo Que isso Eu acho que a gente mata, mano Duvido muito não A gente mata dois Brax, se duvidar Aham Não, eu acho que não Acho que não Ah, pior que dá, hein Pior não Não dá não Não dá não Mas tem chance que tem chance Eu já matei Rex e Cerato Vocês quer o que? Mas é Cerato Não é carno, né Cerato Cerato é forte, cara Tá começando a matar a carna Nossa Ele tá no alto Nossa Caiu, eu vi Outro Esse aí é muito pequeno Peraí que eu vou pegar É O pequeno é meu É O pequeno é meu A carne faz cair meteoros Nossa E começou a chover Não Bom Vamos ver Não sei se é bom ou ruim Não vai mudar porcaria nenhuma É Seria bom Se começar a chover E a gente não Tipo Não Tivesse sido É Não perder esse sede Igual eu errei É Mas só é válido Pro colo Pro colo Acho que ainda Pra pegar aqui Bom, vamos esperar aqui, galera Esperar esse meteoros filhar aí Vocês vão realmente deixar eu pegar o meteoro Não, rapaz O meteoro não é pequeno não É grande não Eu tô no outro Nossa Pior que eu tô com sede Não O outro meteoro caiu do lado do Do negócio dos rubistas Que entra lá Vocês percebem que a gente pegou um sedeu mó bom Que só tem meteoro toda hora Então, né Imagina o meteoro Ah, eu tô vendo o outro O outro bagulhinho do meteoro Ô Diego, você quer vim Cadê você pegar esse aí E a gente entrando E pega os rubis lá ali na caverna Hum, eu vou pegar esse meteoro aqui primeiro E eu vou ver daí Ah, eu tô vendo o outro lá, né Vocês estão naquele lá? Deixa eu ver É, tem alguém lá Aí o Tron tá sozinho O meteoro só pra ele É, tudo meu Eu vou pegar isso aqui Sai fora, meta, meu Sai fora No teu punha Eu peguei esse aqui Sai fora 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 Os caras querem roubar meteoro mano Não os caras Eu vim primeiro Sai, show, show Deus tá cheio de carne aqui Já pegamos um monte de caixa, gente Deixa eu te dar mentirinho Você tem uma tris roxa O Diego não pega nenhuma Peguei um Haha Peguei uma Peguei a vermelha Aplica uma branca, ela é vermelha, quer trocar? Quer trocar, quer trocar Vai, drop aí pra mim Eu tô farmando branca Vai, vai, vai Otário Não vou dar uma branca Caraca, eu acho que eu escolhi Tô brincando, eu vou dar assim Acho que você foi humilde Foi humilde Passa branca, passa branca Passei Aí outro roba, tá ligado Bom, onde tu levou na glória, mano? Eu tô perdido aqui no mapa Calma aí, deixa eu tomar águinha aqui embaixo Nossa, o Jet tá parado aí Vamos lá no DC aqui Alá, alá, Trick Tem alguém matando Trick aqui É um Uta, é um Uta Onde Uta? Tem um Uta aqui comigo Calma, aonde cês tão? Eu tô lá no mapa Tá seguindo um carno aqui Eu perigo um carno Mate-se Uta, mate-se Uta Morte-se Uta Vem cá Será que eu devo pegar esse meteoro? Ah, tô vendo Pega ele Vem cá Nossa, ele é um Uta gigante, mano O tamanho dele, mano Com um carno Ah Tô mordendo ele Vem cá, vem cá Tô sem estamina Vem cá, eu tô rápido Tô sem voando Você não vai escapar não Aí Aí Eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar Ah, você não escapa não, mano Esse é carno no final O bicho mais rápido do jogo Tá maluco Vem cá Vai tá pulando Tá pulando Vem cá Ih, vai morrer, vai morrer, vai morrer Matei, matei, matei Ih, cacei E daqui O bicho Nossa, gente Eu sou muito assassino, galera Eu sou muito assassino, mano Batamo aí, ó Você cuida aí quem quiser Cuidado, galera Cuidado, galera Cuidado, seu carno Ai, comendo com o bichinho Vamos ficar gordinho Deixa a ganhar pra nós Ah, tô comendo tudo É tudo meu, sai fora Come não, come não Não Já comi Eu tô bem gorda, mano Bom, galera Eu vou tá deixando esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Não se esqueçam de deixar o nosso Discord aqui na descrição, mano Tá sempre aí na descrição de todos os vídeos Relacionar aqui no Discord nas comunidades aqui, mano Eu trouxe mais aqui só pra mostrar realmente vocês como é que é a paterna aí, nova do Do carno, né, mano de evento aí Lembrando que amanhã tem vídeo também, mano É isso aí Valeu todo mundo que participou aí, mano É isso aí, galera Valeu Falou Se fui